Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Uma boa tarde abençoada para todos que vão assistir esse vídeo. Um feliz e abençoado dia das mães para todos vocês. Ó, vocês que me pediram muito para gravar as plantinhas da minha mãe, gente, eu falei para vocês que as plantas não estavam bem, né? A minha mãe ficou doente, infelizmente, e ela meio que abandonou as plantas, gente. E depois também houve a mudança, né? Minha mãe comprou a casa própria e as plantas não se adaptaram bem no local aqui, gente. Muito abafado, mas eu vou mostrar para vocês, para vocês ver, né? Como que está. Só que assim, só por mostrar mesmo, porque a gente vai ter que fazer uma recuperação muito grande aqui nas plantas da minha mãe, tá? Inclusive, eu até falei para ela que vou vir um dia desses para a gente cortar tudo e depois eu venho numa outra semana para a gente estar fazendo o plantio dessas mudas aqui, porque elas ficaram muito, muito abafadas, minha gente, muito abafadas mesmo. Choveu, elas pegaram todo o período de chuva e elas não se adaptaram bem. Aqui, gente, né? Aqui, as plantas saíram de um bairro, entrou para outro bairro e não gostou, né? Do bairro, gente. Ficou meio assim. Então, gente, as plantas da minha mãe, elas ficavam lá no outro bairro, elas ficavam no tempo, sem sombrite, sem nada e mudou para cá, colocou esse sombrite aqui porque estava muito quente, muito quente, elas estavam queimando todas. E aí veio o período de chuva. Veio o período de chuva e as plantas começaram a encher de fungos e foi bem na época em que minha mãe ficou bem doente mesmo e ela não estava conseguindo, né? Cuidar das plantas. E até vocês falaram, Elis, grava na sua mãe, Elis, a gente quer ver as plantas da sua mãe. Gente, a minha mãe está morrendo de vergonha de eu mostrar as plantas para vocês pelo estado que as plantas estão, mas eu falei para ela que não tem problema não, porque isso daqui é a realidade, né? Que acontece quando a gente cuida e depois acontece alguma coisa e a gente meio que deixa as plantas, vai deixando as plantas de lado, né? Olha só para vocês verem a tanos da minha mãe. Minha mãe tinha várias e várias tanos. Aí foi ficando assim, gente. Está ainda com problema, né? Com fungo, olha. Não ficou assim... Como que eu falo para vocês? Não se adaptaram. Ficou bem ruim mesmo aqui. Não gostou. Meu marido veio e fez. O único jeito que deu para fazer aqui foi fazer essas duas bancadas em degrau, porque o espaço é pequeno, olha. E não ficou bom, gente. O jeito que ficou. As plantas não gostaram, porque daí elas ficaram muito assim, mais na sombra, né? E quando não é sombra é um sol de... assim... gente, um sol muito forte. Algumas estão bem, estão bem bonitas, né? Como essa arvorezinha aqui, que agora eu esqueci. Acho que é jurema que chama essa árvore, não sei, minha gente. Mas a maioria das plantas não ficaram bem. Ó, esse cacto aqui eu trouxe para ela, eu trouxe lá de Paulínia, né? O meu amigo Herbert me deu, né? De presente eu dei para minha mãe, porque é minha mãe que gosta dos cactos, é minha mãe que consegue cultivar cacto. Eu não consigo muito. Esse peludo aqui, ó, fui eu que dei para minha mãe. E olha só como ele está lindo aqui. Eu não sei a identificação também, não. Essa daqui é uma... está de zebrina, gente. Zebra? Eu não lembro. Esse é o pipi que eu falei para vocês, que o pipi da minha mãe está mais generoso, ó. Está cheio de pipi do lado, ó. Mas as plantas da minha mãe ficou abandonada mesmo, tá, minha gente? Está abandonado, como vocês estão vendo. E aí eu estava conversando com ela agora para a gente recuperar, para a gente dar uma recuperada, porque dá uma dó. A minha mãe gastou tanto dinheiro, gente, comprou tanta planta. E aí depois veio a mudança, veio tudo e as plantas foram ficando assim. Daí ela vai comprar a terra, né? O material específico para a gente fazer o plantio, para a gente renovar essas plantas aqui. Aí eu falei para ela... Porque ela gosta de reciclar, né? Ela fica reciclando essas latinhas, essas coisinhas. Mas eu falei para ela padronizar, né? Tentar padronizar, colocar em vazinhos menores. Para ter espaço, gente, para ver como que faz, ó. Olha aqui para vocês verem. Aí eu falei para ela tirar esses matinhos aqui. Mas é muito serviço. A minha mãe trabalha, né, com reciclagem. E ela está trabalhando. E ela trabalha mais em duas casas. Então, é bastante serviço, sabe? Então, minha mãe não está mesmo cuidando aqui das plantas, não. Eu já vou falar para vocês porque dá uma dó. As plantas não estão bem, ó, para vocês verem. Enfim. Eu falo que elas são guerreiras. Guerreiras, guerreiras. Dá dó de ver como as plantas da minha mãe eram. E como elas estão agora, gente. Tudo pernuda. Agora a gente vai ter que cortar, né? E plantar. Mas é isso, gente. Fazer o quê, né? Minha mãe já... Como eu falei para vocês, é muito trabalho para ela. E ela com a saúde mais debilitada. Então, não está conseguindo cuidar. Se a gente morasse perto, eu cuidava, né? Eu cuidava para ela. Mas a gente não mora perto, né? É um pouquinho mais longe, né? E assim, não tem como eu levar essas plantas para casa, recuperar lá e trazer depois. Porque eu vou ficar sem um espaço para colocar elas. Tinha que ser um espaço bem bacana. Aqui, olha, a rosaura. Ó, ainda está bonita. Mas eu falei para minha mãe que agora a gente faz um corte. Passa essas plantas para um vaso menor, né? Para tentar recuperar. Porque tem recuperação. Só não dá para recuperar as que, de fato, perdeu mesmo. Que perdeu de vez, só. Ai, gente. Dá muita dó, sabe? Mas, enfim. Minha mãe ficou bem doente. Ela estava muito preocupada com a saúde. Minha mãe estava tendo convulsão direto, sabe? Ela chegou a entrar no hospital sem sinais vitais. Ficou internada no balão de oxigênio. Direto e reto, tendo convulsão, convulsão. E aí, ela ficava mais de cama, sabe? Fora o período que ela estava trabalhando. Porque minha mãe trabalha para caramba também. E, assim, as plantas foram largadas. Ela até estava comentando comigo que as plantas estão muito feias. Aí, eu falei para ela, mãe, fazer o quê, né? Porque toda vez que nós que moramos em clima, assim, que chove muito. Quando passa um longo período de chuva, como é meses chovendo. Depois, quando passa isso, a gente tem que cortar as nossas plantas. Igual eu estou fazendo lá, né? Fazendo um renovo, cortando as plantas e tal. Mas, a minha mãe, ela não gosta de cortar as plantas. Ela gosta de ver as plantas assim, ó. É bem lenhosa e tal. Mas, aí, agora, eu conversei bastante com ela. Falei para ela que não dá para ficar desse jeito. Vai chegar uma hora que ela vai perder tudo mesmo. Vai perder de vez. Mas, o espaço é muito pequeno, gente. Olha só para vocês verem. Espaço muito pequeno. Muita planta. Ficou muito espremido. As plantas perderam a cor. Perderam a característica. Olha só essa Virgínia ali. Gente, que dó. Olha essa daqui. A... A Mauna Loa. Enfim. Olha, minha mãe não tirou as hastes. Eu falo para vocês que as hastes também detonam as plantas, ó. Deixou florir. Deixou a haste muito grande. Mas, sobre cor. Agora que elas estão pegando uma corzinha, porque não tinha cor nenhuma. Isso daqui estava tudo verde. Quando vocês pediam para mim gravar, eu não sabia nem quem era quem. As plantas estavam totalmente verdes. De tanto que, tipo, a chuva ficou muito na chuva. Eu falei para minha mãe, vai ter que arrumar um plástico, colocar um plástico, né? Aqui, ó. Tinha uma planta enorme plantada aqui, apodreceu. Aqui tem essas outras plantas aqui, né? Aquele vaso que era meu, gente, olha. Ai, dá muita dor. Mas, fazer o que, né? Vocês vão ver as plantas assim, né? E depois de um tempo, vocês vão ver como elas vão ficar. Porque eu falei para minha mãe que a gente vai recuperar. A gente vai recuperar da melhor maneira possível. Vamos jogar todas essas bacias fora, essas coisas de reciclagem. Já está até aqui, ó. Com os vazinhos já para fazer todo esse trabalho. Vou pegar mais vaso lá em casa. E eu vou vir um dia bem cedo. E eu vou cortar todas essas plantas. Ah, se vou. Porque agora ela deixou cortar, sabe? Ela está vendo que não tem mais solução mesmo, não. Vai ter que renovar tudo. Mexer em tudo. E ficou assim. Falei para ela parar de comprar também. Porque não adianta ficar comprando planta agora, né? E as plantas ficarem assim, desse jeito. Até que os cactos estão indo bem. Mas... Outra coisa também que a minha mãe não faz. Minha mãe não passa fungicida. Minha mãe não passa inseticida. Minha mãe não faz nada desse tipo. Minha mãe não passa nem um produto nas plantas. Nem adubo a minha mãe coloca. Então, acontece isso. As plantas perdem o vigor. Elas ficam mais assim, como se estivessem na natureza mesmo. Tudo é... Enfim. O que sobrevive, sobrevive. O que não sobrevive, não sobrevive. E aqui, ó. Esses vasinhos que estão aqui, ó. Tudo planta que partiu, né? Tudo planta que se foi. Aqui tem bastante planta também. Olha, algumas plantas que a minha mãe acabou colocando na sombra. E, enfim. Essas daqui penduradas, ó. A parte que não pega sol. A parte que fica sem sol. Realmente, né? Vai indo, vai definhando, definhando. Mas é isso, gente. Olha. Tá sim. Só pra vocês verem que... Que eu falei pra vocês, né? Respondi a comentário. Que as plantas da minha mãe não estavam bem. Minha mãe tinha ficado doente. Mas, mesmo assim, as pessoas falaram. Não, mostra. Mostra. A gente quer ver. A gente quer ver como que tá. Tá sim. Enfim. E tem dinheiro. Muito dinheiro investido aqui, viu, minha gente? Minha mãe comprou muita planta. Muita planta mesmo. Mas, o espaço aqui não... Não ajudou, não. O espaço aqui foi, assim... É... Crucial pra ajudar a minha mãe a perder muita planta. Porque é muito fechado. Abafado. Ali era aberto. Só que a minha mãe tem um gatinho persa também. E teve que fechar aquela parte ali. Porque o gato ficava fugindo. Aí, minha mãe ficou com medo do gato partir, né? Essa bancada aqui mesmo foi meu marido que fez. Olha como ela tá verde. Acabou, gente. Acabou as plantas. Ficou tudo... Enfim. Tudo... Meio que perdido. Mas, vamos tentar, né? Vamos tentar melhorar aqui. Tentar recuperar. Reduzir esse tamanho de vaso. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Ó. Então, esse foi o nosso vídeo, tá? Gostaria de mostrar pra vocês de uma outra forma. Que elas estivessem bonitas como antes. Mas, o que eu falei pra vocês? O abandono foi mais em relação à saúde, né? Falei pra vocês. E, enfim. Minha mãe desanimou. Desanimou muito das plantas. Quando ela começou a perder as de biflora. E ela, sem poder ficar aplicando fungicida, essas coisas, ela desanimou. Essa parte aqui, ó. Não pega praticamente nada de sol. Só aquela parte ali. E a gente vai ter que estudar uma forma aqui de melhorar o lugar. Porque, é igual eu falei pra ela, não adianta comprar mais planta e perder as plantas. Vamos ter que ver um jeito de melhorar, né? Porque a minha mãe gosta, gosta demais. Mas, ela não tá também com a saúde lá, essas coisas, pra ficar cuidando de planta. Mas, espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo pra vocês. Que Deus abençoe cada um. A gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.